E esse tema das 10 tendências para o futuro do movimento espírita nessa realidade pós-pandemia. Para o futuro do movimento espírita, eu evito, ultimamente eu tenho evitado até falar em pós-pandemia e trazer essa palavra para dentro do nosso conteúdo, que é tão rico e que pode falar sobre múltiplas reflexões sem necessidade de o tempo todo retomar o assunto pandemia, porque é uma realidade, o distanciamento social e etc. As 10 tendências foram baseadas num documento, eu escrevi alguns documentos logo no início da pandemia, que eram documentos que tinham por objetivo refletir um pouco sobre o impacto que ia acontecer no movimento espírita e no próprio espiritismo, a partir das novas experiências que nós estávamos experimentando do distanciamento social, da chegada de uma nova pandemia, de uma redefinição da forma como nós nos conectávamos, inclusive a inclusão digital de muita gente que nunca tinha sequer usado equipamento como esse. Nós aqui estamos fazendo esse evento maravilhoso dos 50 anos da Casa do Caminho, que é a casa que fica aqui perto da minha residência, que eu tenho tido a alegria de visitar sempre que possível, em que a todo momento, ao longo do distanciamento social, sempre que era regulamentado, sempre que era permitido pelas autoridades, estava lá para acolher, para receber, para fazer com que a mensagem do evangelho permanecesse em movimento. Mas essas tendências que nós construímos a partir de perspectivas futuristas, analisando tudo o que estava acontecendo no mundo, traziam novas propostas para o centro espírita, para a divulgação espírita, e pela forma como nós nos conectamos entre nós mesmos espíritas. Então, quem ainda não viu o documento, não o conheceu, basta dar um Google, ou entrar no site da editora Intelítera, ou procurar, é muito fácil encontrar na internet as 10 tendências para o futuro do movimento espírita. Inclusive, eu posso disponibilizar o Carlos e tantas outras pessoas já têm esse documento na Casa do Caminho e podem disponibilizar para vocês. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso e ficar imaginando, falando em futuro, o que vai mudar, o que não vai mudar, a primeira reflexão que precisamos fazer é sobre as transformações que estão acontecendo efetivamente agora. Essas transformações nos deixam uma certeza, a certeza de que temos muitas coisas para fazer, mais do que nós tínhamos antes. porque se outrora nós abríamos o centro, tínhamos a nossa estrutura toda preparada, a forma como nós operávamos a Casa Espírita estava muito azeitada, tudo regulamentado, tudo funcionando perfeitamente, este momento foi um convite a nós olharmos para outras atividades, outras coisas a fazer, observar, assistir, participar, engajar, ou seja, são muitos atendimentos que nós precisávamos fazer. Tem uma coisa, a internet, a possibilidade do contato do WhatsApp, do contato do e-mail, de todos os contatos digitais que agora nos trazem a velocidade da conexão com as pessoas, em especial as pessoas que precisavam de socorro, nos traz uma escala muito maior de trabalho. E nessa escala muito grande de trabalho, a grande preocupação é o que a gente vai fazer agora. Quando voltarmos à estrutura de abertura das casas, tudo muito mais controlado, digamos, quando esse momento passar, que nós sabemos que esse momento, da forma como está, vai passar, como vamos agir? Como vamos trabalhar? Teremos mais tarefas? Obviamente que sim. E isso nos dá um pouco de preocupação, se nos dá um pouco até de aflição, de como é que vamos lidar com tantas tarefas, se nós já vivíamos tão ocupados, se já era tão difícil lidar com as tarefas que nós tínhamos. Pois bem, isso aconteceu também com Paulo de Tarso. Paulo, quando estava na igreja de Coríntios, estava se sentindo, em algum momento ele começou a se sentir incapaz, incapaz de atender todas as demandas que chegavam para ele, de todas as partes, de todas as igrejas que estavam já espalhadas pelo mundo, as igrejas cristãs primitivas, e ele estava muito angustiado sobre a sua incapacidade de atender todas as solicitações que chegavam para ele. Então, num determinado dia, muito emocionado, com essa aflição toda no coração, numa noite silenciosa, numa noite fria, ele orou a Jesus, aproveitando que a igreja do Coríntio estava vazia, orou com lágrimas nos olhos, no silêncio da igreja, e rogou ao Cristo forças para continuar, cumprindo integralmente as suas tarefas de apóstolo da Boa Nova. Ele estava muito preocupado em como iria atender todas as demandas, todos os problemas que as igrejas primitivas lhe traziam, e acionavam, e requisitavam a sua presença. Ele precisava estar em toda parte, ele precisava fazer muita coisa, e aquilo levou ao que hoje as pessoas chamariam de burnout, levou ao esgotamento, levou ao seu desespero, ao seu, digamos, ao seu esgotamento mental, efetivamente. Então, quando ele terminou aquela oração, e fez com muito afinco, com muita força, ele prontamente sentiu-se envolvido por uma leve claridade. E naquele momento ele teve a impressão também de que recebia a visita de Jesus. Ele sentiu a presença do Cristo ali, dentro da igreja, na sua solidão. Ele recebia, efetivamente, a visita de Jesus, que se materializava, não numa forma humana, mas na forma possível, para falar com ele. Então, ele, muito emocionado, sentindo a presença do mestre, mais uma vez, ouviu uma voz melodiosa, muito carinhosa, que falou o seguinte, não temas, porque eu estou contigo. Continua. E Paulo, ainda em lágrimas, ainda muito emocionado, refletiu, pensou, naquelas igrejas que passavam por tanta dificuldade, em alguns judeus, algumas regiões, no qual o sincretismo ainda era um desafio enorme para as igrejas primitivas se consolidarem como cristão, como cristãs, mas ele ouviu, naquele momento, naquele momento em que refletia sobre esses pontos, ele ouviu, novamente, aquela voz que continuava dizendo para ele, não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazê-los. Não podes atender a todos ao mesmo tempo. Mas podes satisfazê-los a todos simultaneamente pelos poderes do Espírito. Nossa. Pelos poderes do Espírito. Podes atender a todos simultaneamente. Paulo, naquele momento, passou a refletir sobre aquelas palavras de Jesus. E tentava compreender o que ele queria dizer com esse alcance, por meio da utilização dos poderes do Espírito. O que o Cristo falava? O que ele queria dizer? Será que era mais uma parábola? Mais uma mensagem que ele precisaria de muita reflexão para compreender? Mas o seu coração estava angustiado e não conseguia processar toda aquela estrutura semântica. Então, Jesus, mais uma vez, entendendo que ele estava experimentando essa agonia mental, essa dificuldade de entender, falou o seguinte, poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. E aqueles de boa vontade, prestem atenção, aqueles de boa vontade, porque é preciso boa vontade para poder entender as verdades, entender os novos formatos, entender que as coisas mudam, entender que aquela era a presença possível que ele trazia como orientação. E Jesus falou, os de boa vontade vão compreender. E aí Jesus, brilhantemente, falou para ele, o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Como falava Francisco de Assis quando dizia pregar o evangelho, mas só, como é que ele dizia? Ele dizia pregar o evangelho. Use palavras se for necessário. Então, Cristo falou para ele que mais importante do que a sua presença era o seu verbo, era a exemplificação da sua vida. E assim nasceram as cartas de Paulo. Assim nasceram todos esses documentos que nós conhecemos. Os poderes do Espírito que Jesus falava a respeito eram as cartas. essa história está em Paulo e Estêvão, quando Jesus se materializa para Paulo dentro da igreja de Coríntios. E nos deixam a pista de caminhos que nós precisamos seguir. Em 1940, Emmanuel nos escreve da necessidade de escalar a mensagem para todos por meio de um recurso tecnológico da época, uma mídia disponível, que eram as cartas. As cartas para Jesus eram os poderes do Espírito. E claro, essas cartas não foram escritas sozinhos por Paulo, sozinho. O Cristo falou que a partir daquele momento Estevão estaria mais próximo de Paulo para transmitir a mensagem dele diretamente para Paulo. E Emmanuel diz que ele nunca escrevia sozinho, sempre reunia outros cristãos, outros missionários para redigir aqueles documentos com ele. E aí, gente, nós temos o indicativo da cooperação acontecendo ali. Mas fica uma pergunta, Regis, Lu, todos aqueles que estão aqui comemorando essa data tão especial dos 50 anos da nossa querida Casa do Caminho. Qual seria o conselho que Jesus nos daria hoje se tivesse oportunidade de nos dizer o que deveríamos fazer pelo Evangelho? O que deveríamos fazer pela Boa Nova? O que deveríamos fazer pela terceira revelação? Provavelmente, Jesus nos diria para usar todos os recursos disponíveis em nossas mãos. Não mais cartas. Talvez não mais apenas livros. Talvez não mais apenas o rádio. Provavelmente, ele nos diria para usar tudo o que existe de tecnologia possível para fazermos com que a sua mensagem chegasse a mais coração. A mais corações alcançassem mais pessoas. Em especial, os de boa vontade que saberão compreender esses novos formatos. As pessoas de boa vontade. Aqueles que estão prontos para receber a mensagem. E o valor da tarefa, como disse Jesus, não está efetivamente na presença do missionário. Está no conteúdo, naquilo que estamos levando, na exemplificação da nossa vida, no acolhimento, na forma como nós lidamos uns com os outros, como nos respeitamos efetivamente. E essa escalação de Jesus naquele momento para colocar Estevão ao lado de Paulo é incrível. Você imagina, Paulo de Tarso, a gente sabe que quem leu Paulo e Estevão sabe do papel de Estevão, que o papel que Estevão cumpriu na consolidação do próprio cristianismo naquele momento. E, gente, já pensou alguém colocando, Jesus colocando um espírito assim, não da categoria de Estevão, que provavelmente nós não conseguiríamos nem processar essa mensagem, mas um espírito assim, que fosse capaz de nos ajudar na nossa tarefa de uma forma melhor do que nós mesmos poderíamos fazer sozinhos? Já pensou se isso acontecesse? Provavelmente vocês estão dizendo Ah, seria muito bom. Já pensou Estevão do meu lado? nós já temos esses espíritos ao nosso lado. Nós já temos. Já temos os nossos protetores, nossos guias, espíritos que nos acompanham na tarefa. Nós já temos. A gente não para para pensar sobre isso, mas nós já temos essas pessoas ao nosso lado. E esse trabalho que Jesus incubiu Estevão de fazer junto a Paulo só tinha um objetivo naquele momento, só um objetivo, que era ampliar o trabalho da evangelização. Fazer com que o trabalho da evangelização fosse mais longe, fazer com que a consolidação das igrejas, do cristianismo, fosse mais em sintonia com a mensagem que foi deixada por Jesus para fazer a transformação da humanidade. Então, a gente precisa lembrar que quando Jesus, lá no próprio Paulo Estevão, diz que Estevão ficaria mais próximo para que o trabalho da evangelização pudesse ampliar-se em benefícios dos sofrimentos e das necessidades do mundo, Ele quis falar também em escala. Ele quis também falar, olha, são cartas e isso tudo são benefícios para o mundo. Não era para a Vila Mariana aqui onde nós moramos, não era para o bairro, não era para São Paulo, não era para o Brasil, Jesus falou para o mundo. não era muito menos apenas para os Espíritas, era para todos nós, para a nossa missão de transformação global, para a nossa missão como consolador prometido por Jesus. Não podemos confundir esta tarefa, esse chamado que está ali em Paulo Estevão e a todo momento quando nós analisamos a missão dos Espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo, não podemos confundir isso com o proselitismo. Nós, espíritas, temos muito mania de dizer que nós não gostamos de fazer proselitismo e usamos essa mesma palavra para definir outras coisas ou conceituar outras coisas que são completamente diferentes. O proselitismo é mudar a opinião dos outros, converter o outro de crença. Nós não estamos interessados efetivamente nisso, mas estamos interessados na propagação da mensagem. Estamos interessados que a candeia não fique embaixo do alqueio. Então, muitas vezes, quando nos fechamos em grupos menores, quando nos fechamos em grupos de Zoom, de Meet, etc., que as pessoas precisam pedir autorização para participar, grupos de WhatsApp onde as pessoas falam sozinhas e os outros não têm a voz para poder se posicionar, pedir ajuda, fazer uma oração, etc., quanto mais nos fechamos, menos estamos falando a linguagem do Evangelho. Talvez a linguagem do Evangelho da Idade Média, talvez um Evangelho que era falado de costas numa língua estranha como o latim para toda a comunidade que apenas a elite conseguia perceber e senti-lo no coração. Mas o Evangelho do século XXI, desse momento, o Evangelho do acolhimento, o Evangelho da cura da dor na alma, indefinitivamente nós não estamos seguindo, porque levar o Evangelho não tem nada a ver com proselitismo, não tem a ver com propagação da doutrina espírita. e para falar sobre tendências, sobre o futuro do movimento espírita, para falar sobre esses conceitos que nós escrevemos no início de 2020, logo quando começou a pandemia, para falar sobre isso, para falar sobre o que estava acontecendo. Necessariamente não falaremos mais sobre o futuro, falaremos sobre o agora, algumas coisas que nós precisamos discutir, falar e esclarecer não são mais dinâmicas de futuro. Era no início de 2020, quando nós não sabíamos exatamente como iríamos acoplar as tecnologias hoje com a casa espírita, com o movimento espírita. Agora a gente já pode falar que é uma dinâmica real, uma dinâmica do agora. Mas, gente, falar sobre o futuro, falar sobre inovação, como eu tenho falado bastante Brasil afora, falar sobre mudanças é um grande desafio, inclusive um desafio muito solitário. E algumas vezes eu me encontro exatamente com o Paulo, algumas vezes em silêncio eu também reflito se nós estamos preparados para dar esses próximos passos que nós precisamos dar imediatamente, não como pessoas, mas como movimento como um todo. Falar de inovações, falar de novidades do futuro faz com que algumas pessoas recebam essa mensagem com brilho nos olhos, com entusiasmo, nossa, o futuro, as coisas que nós precisamos fazer, mas boa parte também recebe com muita antipatia, com muita desconfiança, porque ninguém gosta de mudar. As pessoas estão muito acostumadas a repetir padrões, a fazerem as coisas exatamente como elas são, exatamente como se fazia há tantos anos. E quem antipatiza não está exatamente com tão errado, porque mudar dói, gente. Mudar dói, revisitar as nossas crenças, refletir sobre o que nós fazemos há tanto tempo, o que nós pensamos, dói muito. Nós saímos da zona de conforto. Então, abraçar inovação pode significar que o que a gente fazia há tantos anos, da forma como a gente faz, durante tantos anos, 20, 30 anos, pode mudar. E isso, nem todos estão preparados ou dispostos a fazê-lo. Só as pessoas de boa vontade, como diz a mesma palavra lá de Jesus para Paulo de Tarso. Mas, muita gente se pergunta, muita gente tem se perguntado como será o futuro do movimento espírita? Como é que nós vamos nos organizar? Como vamos divulgar as nossas reuniões, organizar as nossas atividades? Se vamos continuar fazendo esse tipo de transmissão? Se vamos ter eventos que serão híbridos, metade online, metade presenciais? Ou se serão presenciais, mas transmitidos também pela internet, para poder acolher, para poder trazer mais pessoas para a dinâmica e alcançar camadas, pessoas que estão longe, viajando, ou aqueles que não puderam comparecer por alguma razão. Como será o futuro? E todo mundo gosta bastante de refletir sobre esse futuro. A verdade, pessoal, é que prever o futuro não é fácil. A humanidade nunca foi boa em prever o próprio futuro. Agora, então, nem se fala, porque antigamente você sabia exatamente como o mundo ia se comportar em 10, 15 anos. Era mais fácil, mesmo com as grandes guerras, era mais fácil se imaginar uma estruturação e uma movimentação econômica e as revoluções não aconteciam com tanta velocidade. Hoje em dia, não é tão simples assim. A velocidade de mudança no mundo é, assim, assustadora. Só nos últimos dois anos nós produzimos mais conteúdo, mais dados, do que a humanidade produziu ao longo de todos os outros anos de sua história. Em dois anos, nós dobramos a quantidade de conteúdo que foi produzido pela humanidade. E hoje em dia, a gente ouve as pessoas falarem novo normal. Ontem mesmo, eu estava ouvindo a palestra, comecei a ver um conteúdo que fez o novo normal, o movimento espírita e o novo normal. Mas, gente, fala-se novo normal, mas o que muda o mundo é o novo homem, não é o novo normal. Não há novo normal sem o novo homem. A história do novo normal, falar-se novo normal, já caducou, já não faz mais sentido se falar um novo normal. Porque se não houver uma mudança do homem, não há nenhum, nenhum novo mundo, nenhum novo normal. Não podemos usar nenhuma palavra chamada novo se não há transformação do ser humano. Em tempos de transição ainda, isso é inquestionável. Isso é um assunto que nós estamos falando atrasados quase um ano e meio, pelo menos. Por quê? Para que se exista esse futuro, para se falar do que vai acontecer, é preciso nós refletirmos sobre o que estamos fazendo agora. O futuro depende das nossas ações atualmente. Parece que eu cheia falar um pouco sobre isso, mas é a melhor resposta para se falar quando nós tentamos prever o nosso futuro. Kardec, na pergunta 783 do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, que está no livro 3 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se a marcha do progresso segue sempre um curso lento e progressivo. Isso lá em 1856, 55, sabe-se lá quando ele fez essa pergunta, ou se ela entrou na segunda edição do Livro dos Espíritos. Eu nunca chequei para saber se ela entrou depois nas novas questões do Livro dos Espíritos. Mas ele pergunta se o nosso aperfeiçoamento segue esse caminho lento e sempre. E os Espíritos respondem de uma forma muito sábia que esse progresso acontece sim de forma regular e lento, como tudo na natureza que obedece a leis. Mas ele diz que quando o povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Olha, quando o povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aqui está uma resposta que as pessoas não necessariamente refletem tão bem sobre isso. Quando pensam que nós não atrasamos, que as coisas acontecem sozinhas, que não importa o que a gente fizer, que não importa o que a gente estiver fazendo na casa espírita, que não importa qual é o nosso comportamento como trabalhadores da última hora, as coisas vão seguir o seu curso. Costumamos dizer que a espiritualidade sempre tem um plano. Pois é, gente, tem mesmo. Mas esse plano acontece quando nós atrasamos, vem um abalo físico, um abalo moral. Mas nós não deveríamos atrasar. E quando estamos atrasados, nós não admitimos isso. Nós não aceitamos. Nós acreditamos que estamos fazendo tudo certo. Só que a revolução digital está aí. E a revolução digital deu ao homem como um todo um potencial sem precedentes. Os museus estão aproveitando, as universidades estão aproveitando, as empresas estão correndo para fazer essa transformação digital e aproveitando para se conectar melhor com as pessoas, compreendê-las melhor, se conectar também com pessoas que serão os futuros consumidores ou as pessoas que se conectarão com elas no futuro, mas já começam a conversa. Existe um potencial sem precedentes com a tecnologia, inclusive, falar diretamente com as pessoas sem precisar da televisão de outros recursos como nunca foi possível na história da humanidade. Por isso, nunca teve uma geração com tanta capacidade de propagar a mensagem de Jesus, propagar a doutrina espírita para os corações humanos quanto à nossa geração. E, gente, não são só os jovens que estão chegando ou não estão chegando na casa espírita porque ainda estranham os nossos formatos que vão fazer isso. Eu estou falando da nossa geração. Estou falando de nós, geração X, baby boomers, millennials, todos que estão aqui e que podem, sim, fazer a sua própria parte. Podem, sim, experimentar novos padrões, novas formas de divulgar a doutrina. E mesmo que nós, todos nós, tenhamos sido pegos de surpresa com a chegada da pandemia e etc., todos nós conseguimos aprender muita coisa de uma forma muito veloz. E, apesar da nossa dificuldade de adesão, conseguimos fazer vários progressos. Quer ver? Eu lembro bem quando nós começamos a falar em sites. Sites, padaria, sorveteria, todo mundo tem um site hoje. Qualquer coisa, a planta aqui atrás, provavelmente, alguém que faz essa planta tem, que ela é artificial, na verdade, é um bambu artificial, alguém tem site. Esse abajur, esse telefone, tudo tem um site. Você é capaz de encontrar qualquer coisa na internet. Antes, quando se falava isso na Casa Espírita, a maioria das instituições diziam que site era coisa de comércio. E não precisávamos ter um site com blog, com informações, com horário, etc. Hoje, quase todo mundo tem. Com o Facebook, com o Instagram, aconteceu a mesma coisa. Quando falávamos que precisávamos estar no Facebook, colocar uma página, conectar os frequentadores, colocar aviso, conteúdo, vídeo, textos, blog, fazer grupos de discussão lá dentro. Boa parte das Casas Espíritas acreditavam que o Facebook era um lugar para a paquera de jovens. E já não era mais. Isso já tinha mudado há muito tempo e o Facebook já era um lugar que tinha bilhões de pessoas. Então, nós estamos sempre atrasados. No Instagram, poucas delas chegaram. Isso não quer dizer que a internet são redes sociais. sociais. Nós não precisamos das redes sociais. Mas é bom ter redes sociais para se conectar com vários e diferentes tipos de grupo. Não só ter as redes sociais, como também usá-las bem. Porque, às vezes, nós colocamos na rede social um conteúdo que não tem nada a ver com aquela rede social. A gente acha que está arrasando, fazendo uma coisa muito legal e não está fazendo. A gente não está fazendo o nosso trabalho de forma qualificada. Isso não quer dizer que seja um bicho de sete cabeças. Tem vários vídeos no YouTube, em todo lugar, no qual você pode baixar e-books e etc. Pedir ajuda aos jovens, por exemplo, e eles vão ajudar a fazer um perfil bacana no Instagram, um perfil conectado com vídeos, com rios, olhando o algoritmo, olhando as coisas e etc. Mas nós evoluímos, não dá para dizer que não. Aprendemos a ligar o Zoom, assistimos lives, estamos fazendo palestra online e temos muitas mobilizações sociais também. Isso aí é muito importante. Eu gostaria, em especial, de dar os parabéns à Casa do Caminho, porque foi uma das poucas instituições no Brasil. Eu rodo o Brasil inteiro, falando para vários centros, no Brasil inteiro. Eu converso bastante com espíritas por toda parte e poucas casas permaneceram com as atividades operando dentro das normas técnicas, com distanciamento, com limpeza. Achei lindo a primeira vez que eu fui lá, quando terminou a reunião, uma série de voluntários chegaram lá higienizando tudo, com a boa vontade, com agendamento online. Ou seja, fizeram o que era possível para manter a mensagem do Evangelho continuando e vale ressaltar que em momento algum negando a ciência. Vale ressaltar que em momento algum violando as normas das autoridades médicas que diziam quando nós deveríamos ou não ter as atividades funcionando. Até hoje, tem casa espírita que está fechada, tanto online quanto presencial. Os shoppings estão abertos, os restaurantes abertos, teatros abertos, cinemas abertos, tudo está aberto. igrejas abertas e algumas casas espíritas ainda continuam fechadas. Eu não sei nem como comentar esse tipo de coisa, porque hoje já existem tantos formatos, tanta tecnologia que pode ajudar e amparar, que não faz mais sentido nós estarmos ainda fechados. Até pelo tanto de gente que já foi vacinada e etc. mas a gente precisa só refletir, são coisas que a gente precisa olhar sem mimimi, sem muito está cheio de dedos, sabe? A gente tem que encarar as coisas como elas são efetivamente, se tudo está aberto. Se a regulamentação sanitária diz que pode, então, certamente pode. Não é da minha cabeça nem da cabeça de ninguém que a gente decide se a instituição vai funcionar ou não. Então, parabéns a Casa do Caminho que seguiu todas as regras e até que usou a tecnologia que estava ao seu alcance para colher, para falar. Eu fui a vários evangelhos. Quando eu não aguentava mais, fazia evangelho aqui com a Catarina e com a minha esposa, às vezes com meus amigos lá de Campina Grande, de Recife, do Rio de Janeiro, mas eu não aguentava mais e eu vou lá na Casa do Caminho que eu sei. Aí eu ouvi o Regis, ouvi as pessoas, tive a oportunidade de ver o Carlos falando também como foi especial para o meu coração nesse momento, um momento que a gente aqui a gente cumpriu de uma forma muito séria o distanciamento social à minha família e foi uma... vocês foram uma benção no meu coração por terem continuado a tarefa. Mas, pois bem, nós demos um ponto de partida. O Movimento Espírita aprendeu a ligar o Zoom, aprendeu a ligar o StreamYard, mas a gente precisa avançar, a gente precisa e para outro patamar. A gente precisa agora iniciar uma nova forma de aprender a estudar a doutrina, uma nova forma de divulgar a doutrina. Novas formas. O que fazíamos antes vai funcionar, mas outras coisas chegaram agora e nós não podemos. Não temos tempo nesse momento para ficarmos orando, esperando uma orientação de que fazer. nós já sabemos o que temos que fazer. Não é? Mudou tudo. A gente vai ter que colocar tudo junto ao mesmo tempo. E para isso, gente, é importante que na Casa Espírita o que não é estudado seja tão importante quanto aquilo que é estudado. Nós precisamos começar a olhar como funciona as redes sociais, como funciona o digital. Será que eu vou ter que colocar um celular mais bacana, fazer uma rifa, fazer uma, sei lá, uma cota, fazer uma vaquinha, pegar uma doação para ter um bom equipamento para fazer a transmissão das minhas reuniões? Colocar um som? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar para adequar a minha Casa Espírita? O que eu tenho que fazer para transformar o grupo de estudo num grupo híbrido? Uma vez que faz pouco sentido nós termos reuniões agora só de leitura. As reuniões de leitura são ótimas, mas você não vai convencer um jovem de 22 anos a passar três anos estudando o livro dos médiuns, ouvindo alguém como eu, lendo para ele. Para alguém ler para ele, ele fala com o Alexa, aquele assistente virtual da Amazon, para ficar lendo o livro dos médiuns para ele. O jovem, as pessoas, não vão precisar, essas pessoas do século XXI, de alguém para ler livros para ela. Vão precisar de momentos de conversa, momentos de acolhimento, momentos de troca, momentos de sintonia entre a ciência e o que está ali na doutrina espírita. Então nós precisaremos estudar, saber de ajuda aos especialistas, saber como nós vamos fazer isso tudo. Inclusive, nos prepararmos para lidar com as ferramentas digitais, algoritmos, o que é isso? Como é que fala em letramento digital para idosos? Como é que a gente pega pessoas que são mais velhas, que não têm muita habilidade com a tecnologia e prepara para elas? Ora, no passado, nós começamos um movimento belíssimo de alfabetização de adultos dentro da casa espírita. Por que não começar agora um processo de letramento digital, alfabetização digital para aqueles que não conseguem usar a internet? Por que não? Tem várias respostas do por que não, mas a gente vai falar depois sobre isso. Mas, gente, a mudança que nós precisamos fazer hoje na estrutura do movimento espírita, na casa espírita, não é sobre tecnologia. O meu próprio documento, às vezes, que eu ia discutir, conversar, debates e fóruns, inclusive confederativas, as pessoas me perguntavam, inclusive dirigentes de casas espíritas, mas é sobre tecnologia, será que a gente precisa mesmo da tecnologia? Eu falei, olha, meu irmão, você precisa ler novamente o documento, porque não é um documento sobre tecnologia, é um documento sobre acolhimento. Ah, eu nunca li o documento, é porque eu ouvi, eu ouvi falar em futuro, eu achei que era tecnologia. Não, é um documento que fala sobre novos formatos, sem centralização, sem verticalização, sem reuniões que duram, cursos que duram oito anos, dez anos, porque provavelmente as novas gerações não vão se conectar mais com isso. São movimentos que fazem com que nós precisemos agora juntar o que está acontecendo no mundo com o que a doutrina espírita estuda para trazer novas respostas. É efetivamente rever, assim como a escola está fazendo, o museu está fazendo, as universidades, inclusive, estão fazendo. Quando a gente fala que é um movimento de acolhimento e não tecnologia, nós geralmente propomos as casas espíritas a rever os seus próprios espaços físicos. E é uma grata surpresa também chegar na Casa do Caminho, mais uma vez, tá gente, mas eu estou aqui, eu tenho o que falar, chegar lá e ver uma área de acolhimento gigante, uma área de convivência integrada com a biblioteca, com a livraria, uma área na qual as pessoas conversam. Eu não conheço muita gente aí ainda, então às vezes eu chego, fico ali olhando, mexo no livro, vou ali, faço uma coisa e outra e depois eu vou embora. Mas a minha oportunidade, creio eu, é o momento em que as pessoas estão ali, o centro está funcionando a todo vapor, no qual as pessoas conseguem conversar, trocar informação, se conhecerem, tem coisa melhor do que a palestra, do que aquela reunião maravilhosa que a gente escuta na Casa Espírita, tem gente, a conversa depois sobre aquele conteúdo, ver uma palestra maravilhosa e depois sentar ali e conversar, conversar sobre aquilo, falar sobre o conteúdo, discutir, esclarecer, trazer uns pontos, isso é maravilhoso, isso é tão importante quanto a palestra, as pessoas precisam ter esse momento de estarem ali conversando, batendo papo com a Sandra, pegando um livro, pegando dicas sobre alguma literatura e isso você já tem, esse acolhimento, aquele momento ali. Eu lembro quando eu era jovem, da juventude espírita ainda, lá em Recife, na verdade, até em Olinda, tinha uma pessoa que era responsável por receber as pessoas na Casa Espírita, lá na Casa Espírita X. E aí, essa pessoa era uma pessoa que tinha muito problema de lidar com as outras pessoas, sabe? Pra não chamar assim, que era uma pessoa extremamente ignorante, que quando você ia falar com ela, dava uma patada de todo mundo, reclamava, era uma pessoa que estava sempre com muito mau humor. E essa pessoa era a pessoa responsável por levar as pessoas para as salas, por orientá-las. E eu ficava me perguntando por que aquilo acontecia. Eu dizia, gente, não dá para colocar ele em outro trabalho. E um dia, eu me tornei muito amigo do vice-presidente, inclusive já desencarnou, era uma pessoa que quando eu era muito jovem, 15, foi o primeiro que me jogou lá com 15 anos para falar numa Casa Espírita. Lá na Casa Espírita, você já está pronto, me empurrou. E era uma pessoa que foi meu mentor, meu tutor, que eu tenho muito carinho por ele, que é o Luiz Mário. Eu perguntei para ele, Luiz Mário, por que é sempre aquela pessoa que fica ali na recepção para receber as pessoas que vêm pela primeira vez? Meus amigos estão indo embora, eles vêm aqui, não querem voltar mais. E ele falou, porque ninguém consegue dizer para ela que ela vai fazer outra coisa. As pessoas têm receio de falar para ela e ela ficar chateada. Mas você precisa falar com ela que ela não faz bem aquela tarefa. Em resumo, gente, a gente precisa mudar a forma como lida com a qualificação da Casa Espírita. O bom Instagram, mas a pessoa que está ali recebendo também treinada e com habilidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tenho tanta habilidade para receber as pessoas que chegam pela primeira vez. Eu não teria tanta habilidade para fazer esse trabalho, mas eu organizaria uma fila muito bem. Eu seria, sim, ótimo na organização de uma fila. A gente precisa ter essa... reciclar, falar sobre isso, saber como é que a gente pode colocar as pessoas para entender o que é a experiência espírita com a vivência. O que é experiência, gente? Experiência é quando você chega no hospital e você acha que foi super maltratado e diz nunca mais eu vou pisar aqui. E você vai no hospital como um Einstein e fala isso aqui é um spa, um hotel. Você vai numa cafeteria e trata como se você fosse ou estivesse ali comendo uma refeição de 150 reais e você pedia um café. E você vai em outro lugar e a pessoa te ignora porque você está ali. Experiência é quando você chega e é bem recebido. Experiência é quando você chega e está limpo. Experiência é quando você chega e você escuta o que você quer, você tem o que você quer. Experiência é quando você se sente bem. Então, se nós gostamos de ter esse tratamento maravilhoso e ter essa experiência maravilhosa na livraria, na cafeteria, no hospital, no almoço, em qualquer lugar, as pessoas também querem ter na casa espírita. E a gente tem mania de disciplina, fila, não sei o que, não, não pode, não pode, não pode, como se as pessoas soubessem de tudo chegando ali a primeira vez. Então, a convivência, a fraternidade, essa coisa da experiência será a grande fortaleza da casa espírita, do futuro, em conjunto com o estudo doutrinário, híbrido, estudo doutrinário, sério, bem azeitado com o que existe de tecnologia pedagógica, que as tecnologias pedagógicas estão mudando. Nós vamos manter transmissões online? Vamos. Nós vamos ter reunião de estudo? Com certeza. Reunião de estudo híbrida, reunião de estudo que proporciona a pessoa assistir presencialmente, mas assistir de casa também, mas com debate, com conversa, sem a figura do mestre. Aquela figura que está sempre dizendo o que tem que ser feito, tem sempre resposta para tudo e nós sabemos. Eu estava conversando sábado retrasado, agora foi aniversário da minha filhada, eu estava batendo um papo com um amigo meu, que é um palestrante espírita, também bem conhecido, ele é de BH, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. A gente tem mania da resposta para tudo, Jair. E tem coisa que não tem resposta ainda, nós não somos espíritos puros, e é verdade. Então, a era dos mestres, das pessoas que falam, as coisas que tem que ser lida, que tem que ser falada, que tem que ser ouvida, isso passou, gente. Agora é a era da interação, e eu quero aprender tudo que o Régis sabe, que a Lu sabe, que o Carlos sabe, que eu quero trocar com ele o que eu estou estudando. Isso é muito importante. Então, temos sim mudanças à vista, gente. Temos trabalho a fazer, temos reflexões de como podemos melhorar, mesmo desafiando tudo que a gente faz, a vida inteira. essa coisa do dirigente da Casa Espírita que diz, eu quero que acabe logo isso para tudo voltar ao normal, e eu vi isso, e um colega minha que é dirigente da Casa Espírita, eu falei, amiga, tem uma coisa para te falar? As coisas não vão voltar ao normal, como você fala. Novas avenidas foram abertas, avenidas digitais, como diz nosso querido amigo por santo clíngei. E nós, quem somos nós nessas novas avenidas digitais? Quem somos nós para usarmos o que temos em mãos para atuarmos nessas novas avenidas? Somos os bons samaritanos ou somos os sacerdotes e os escribas? Olhando os grupos de WhatsApp, as pessoas pedindo socorro, e dizemos para elas que elas não podem pedir socorro, dizer que estão com problema, porque ali é um grupo que tem que postar só mensagens de André Luiz ou do livro de Emmanuel, ou igual um sacerdote igual um escriba, ou somos o bom samaritano que vai acolher e vai chamar no privado e vai dizer, procura o CVV, vem cá que tem um WhatsApp para você falar. Quem somos nós nas novas avenidas digitais que não ligam mais Jericó e Jerusalém, mas ligam todos a toda parte? E quando nós lá, como passageiros dessas avenidas, como passantes nessas avenidas, quem somos nós? Nós, uma vez que estamos lá dentro, temos a obrigação como espíritas de sermos os bons samaritanos. Sabe por quê, pessoal? A quarta onda da pandemia, chamada essa palavrinha mais uma vez, está sendo esperada pelos cientistas. E essa quarta onda é a onda da saúde mental. Não é o vírus que com vacina resolve. É o problema das pessoas esgotadas, esgotadas pelo digital, pelo distanciamento social, pelo medo, pela perda dos entes queridos, pela solidão, por tanta coisa, essa nova onda vai chegar. Mas nós estamos preparados na casa espírita para recebermos as pessoas que vão chegar esgotadas mentalmente? Nos preparamos? Vocês aí conhecem alguém, qualquer pessoa que não teve uma crise de ansiedade ao longo do distanciamento social? Olha, não sei vocês, mas comigo tinha dia que eu estava triste, alegre, triste, alegre quatro vezes. Não era cada dia. Tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou feliz, não é? Tem dia que eu estou com humor ótimo, tem dia que eu não estava legal, tem dia que eu estava ansioso, tem dia que eu estava esgotado, tem dia que eu estava paralisado, não conseguia fazer coisas, vocês conhecem alguém que não teve nenhum tipo de coisa assim ao longo da pandemia? Então, gente, por aí já dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no mundo. Então, se todo mundo está vivendo, experimentando alguma questão em casa, se todo mundo está hoje também assistindo live, está lá fazendo oração como agora, está todo mundo em casa, a gente assume que está todo mundo bem, porque está orando, está acolhido pela live, a gente está enganado. As pessoas, pessoal, estão enfrentando, provavelmente, desafios pessoais como nunca antes na vida. Então, qual é o nosso plano? O que a gente vai fazer no retorno? A CNN, outro dia, trouxe uma reportagem que um de cada quatro jovens sofrem de ansiedade e um de cada cinco tem depressão. Existe uma epidemia de suicídio infantil juvenil. Como é que nós estamos nos preparando para isso? Allan Kardec mudou a forma como o mundo era interpretado. Kardec compreendia exatamente como a sociedade estava enxergando a doutrina, enxergando o cristianismo, enxergando a ciência. Ele entendia o contexto do mundo e trazia perspectivas novas, perspectivas atuais. Nós não podemos hoje viver olhando para o mundo pelo retrovisor. não dá para fazer espiritismo mais olhando para o retrovisor. Não dá para olhar a forma como nós lidávamos com as coisas. O momento agora é de nós olharmos para frente, saber como vamos ampliar o nosso olhar, saber exatamente fazer como Allan Kardec fez. Entender que muito do que aprendemos até agora e que fazíamos pode ser que não sirva mais para novos problemas, novas soluções. e uma delas é incluir mais o jovem e a criança. Não o jovem sendo evangelizado, recebendo aula dentro da casa espírita. A juventude espírita de verdade, com autonomia, fazendo a programação de conteúdo, participando da casa, fazendo palestra, trazendo palavra. Não somos jovens só que falam como nós, como as pessoas mais velhas, adultas, ou os mais velhos efetivamente, os idosos. Tem jovem que está falando e não parece nem que fala como jovem. E nós não queremos transformar os jovens para que eles falem como nós gostamos, usamos ebaldes, ouvires e etc. Nós não queremos isso. Nós queremos que os jovens sejam jovens e estejam preparados para viver nesse novo tempo. Queremos jovens com autonomia, discutindo os temas que eles acham relevantes e isso já é uma tarefa importantíssima que nós vamos trazer para dentro da casa espírita. Mais importante do que uma criança saber responder a primeira pergunta do livro dos espíritos, que é Deus, mais importante do que uma criança saber a diferença entre espírito e alma é que a criança vá para a escola e não faça bullying com o coleguinha. É que a criança vá para a escola, sofra uma frustração e não tenha vontade de se matar. É que a criança vá para o convívio social e quando tiver uma decepção amorosa não sinta vontade de tirar a própria vida também. É mais importante isso do que ela saber responder. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, provavelmente, nós temos que olhar diferente para o nosso currículo. Temos que olhar como vamos rever cuidado pessoais que tinha lá no Programação Enquanto Juvenil lá, que ia clavar a mão. Não sei se vocês lembram disso. Os cuidados mesmo com o corpo, que era importantíssimo, inclusive, para as aulas de evangelização em lugares com a fragilidade social maior. Mas hoje, temos que colocar as habilidades humanas, as competências socioemocionais. Temos que falar de valorização da vida, de empatia, de cooperação dentro da nossa proposta para que, além da criança responder que é perros, causa primária, de todas as coisas, que ela consiga compreender esse Deus que nós compreendemos e saber o que é a fé raciocinária, que é muito importante para a criança entender. Eu era uma criança de 11 anos que não aceitava aquele modelo de fé que era apresentado na escola católica que eu visitava. É importante, mas tão importante quanto é a gente aprender a respeitar os outros. E se nós não nos prepararmos para isso, se nós não colocarmos isso no nosso currículo, não vamos preparar os nossos sucessores, quem vai dar continuidade, quem vai fazer com que essa mensagem vá mais longe. Mas, gente, para nada disso, nós precisamos abandonar as nossas certezas. pelo contrário, às vezes, as nossas certezas que afastam as pessoas ao invés de incluí-las precisam ser revisitadas. Mas nós não precisamos abandoná-las como um todo, precisamos ter senso crítico, lembrar que existe uma coisa hoje chamada Lifelong Learning, que é você vai estudar o resto da sua vida. E o Espiritismo falar em Lifelong Learning antes do mundo corporativo da Unesco começar a falar há uns poucos anos atrás. O Espiritismo já falava que a nossa vida, a vida do Espírito é um Lifelong Learning. O Espírito passa por tantos e tantos aprendizados e vai estudar o resto da vida. Então, de onde é que a gente tira que, como Espírito imortal, nós vamos estudar o resto das nossas vidas, vamos continuar desenvolvendo a asa da sabedoria, como disse Emmanuel no livro Pensamento e Vida, e de onde a gente tira que a gente chega aqui na Terra em uma encarnação pequenininha no momento e fala eu vou continuar fazendo as coisas exatamente como eu fazia. Eu não tenho nada a aprender, eu só tenho a ensinar. Eu não tenho nada a ouvir, eu só tenho o que falar. Esse é um engano muito grande. Porque o Cristo conta com o nosso movimento. E aí a pergunta que a Lu fez a mim lá no início dessa nossa conversa. Qual é a diferença do movimento espírita dobrou um movimento para o espiritismo? É o espiritismo que muda ou o movimento espírita? Ou melhor, o que muda é o movimento espírita ou o espiritismo se movimenta também? Olha, para falar em futuro do espiritismo ou do movimento espírita, a gente precisa antes encaixar umas coisas para responder essa pergunta sobre a mudança. Sobre o movimento e o espiritismo. O espiritismo, doutrina espírita e o movimento que é o conjunto de pessoas, organizações, coisas como livros, conteúdos e etc. que fazem com que o espiritismo seja movimento. Que organiza o movimento espírita como instituição. Casas, federativas, editoras, etc. O movimento é tudo que está ao redor do movimento espírita falando de uma forma super rasa e super pragmática. Mas como nós estamos falando em futuro aqui? O que muda é o movimento ou o que muda é o espiritismo? Vocês podem até responder no chat e não estou olhando agora, gente. Mas, fala-se que o espiritismo é imutável e o movimento espírita é que muda. Não é isso que a gente escuta geralmente? Olha só. Para falar em espiritismo para o futuro, para falar em espiritismo para o século XXI, para falarmos do que vai acontecer para frente, é porque existe o espiritismo do século XX. É porque existe o espiritismo do século XXIX. Correto? Se a gente está falando do que existe no futuro, é porque existe alguma coisa atualmente ou existe alguma coisa no passado. Aí vem uma outra pergunta para a gente esclarecer um pouco mais esses conceitos. O período das mesas girantes pode ser considerado um período da doutrina espírita ou é movimento espírita? Pergunta novamente. O período das mesas girantes é considerado um período da doutrina espírita ou é movimento espírita? O período das mesas girantes não era espiritismo. Aquilo ali era só sensacionalismo de salão para chamar a atenção. vocês coloquem aí no chat. Daqui a pouco provavelmente alguém vai colocar uma resposta aqui para mim que eu estou aqui sem o retorno para ver o que vocês estão escrevendo, gente. Mas eu mesmo vou responder a pergunta a vocês. Em 1863 na revista espírita de dezembro deste ano o espiritismo já tinha seis anos. 63 para 57. Segundo Allan Kardec a doutrina espírita já tinha passado por dois períodos distintos. Já tinha evoluído. Já tinha mudado. Naquele momento em 63 estava vivendo o período de luta. E olha só ele classificou o espiritismo ele disse que o espiritismo ia passar por vários períodos evolutivos por várias mudanças. Então a resposta já fica aqui intrínseca para vocês. Ele falou que existia o período da curiosidade que foi classificado e foi caracterizado pelo período das mesas virais. Depois veio o período filosófico que tem como marco inicial a publicação do livro dos espíritos. Em seguida veio o período de luta que era o período que ele estava vivenciando. Ele estava vivendo o período de luta que era o período marcado pelo alto de fé em Barcelona o combate ao espiritismo quando os detratores já tinham desistido já tinham prestado atenção de que o espiritismo não era uma uma ideia que ia morrer no ninho que tinha um potencial de crescimento muito grande. Então eles começaram a atacá-lo sistematicamente e os espíritos em consonância com esses ataques traziam orientações ao redor do mundo em todas as instituições espíritas orientando as pessoas espíritas a como se comportar diante desses ataques. Depois o quarto período que é o período religioso que é um período que vivenciamos até agora há pouco e que vai perdurar por toda a história do espiritismo obviamente pela sua característica do religare de ligar o homem a Deus a partir da espiritualidade e Kardec disse que viriam depois o período intermediário e por fim o período da renovação social. Então lá na revista Espírita Allan Kardec já nos dá essa resposta. O movimento espírita muda mas o espiritismo também muda em seus movimentos e em seus blocos. Ele diz que no período religioso chegariam auxiliares poderosos que ajudariam inclusive a tapar a boca dos detratores. Essas foram as palavras do codificador que não tinha muito mimimi nem muito ele precisava falar ele falava as coisas de uma forma muito pragmática e ele dizia que esses auxiliares iam ajudar a fechar a boca dos detratores. E vem então Biserra de Menezes Euripides Bolsonaro Chico desafiando a ciência desafiando os detratores que falavam no charlatanismo da doutrina espírita acusando todos esses charlatões e por fim Herculano Pires que com a filosofia e com a compreensão de toda a obra conseguiu responder a todas as perguntas que chegavam a ele que eram pertinentes à doutrina espírita ele teve um trabalho importantíssimo que até hoje é um trabalho que nos enche de alegria e nos inspira a todos. Como esse período intermediário Kardec disse que em algum momento alguém nomearia mas que ele não sabia exatamente qual que era o nome e nem deu esse nome ainda eu falei olha eu vou ser audacioso e vou criar um nome para esse período intermediário eu chamo esse período intermediário de período psicológico da união da espiritualidade com a compreensão da mente humana da psicologia da compreensão do quanto nós precisamos cuidar da nossa saúde mental das competências humanas da empatia da cooperação da flexibilidade cognitiva de entender o quanto precisamos revisitar alguns conceitos humanos para ampliar a nossa capacidade de conexão com o plano espiritual como Emmanuel fala no capítulo profissão de pensamento e vida dizendo que o homem ampliado é esse canal de comunicação entre os anjos os espíritos superiores e a terra e são capazes de fazer com que os grandes movimentos sociais aconteçam e esse período psicológico que hoje na minha interpretação iniciou lá com a psicografia de Joana de Ângeles na sua série psicológica e que tem a palavra em pessoas como Rossandro Klingey e Marlon Hickdall que trazem essa interseção da psicologia com o espiritismo de uma forma maravilhosa então a resposta para o espiritismo se movimenta assim como o movimento espírita a resposta é sim o movimento espírita se movimenta e o espiritismo também então provavelmente agora preparando para essa renovação social preparando para escalarmos a nossa tarefa preparando a humanidade para receber a nossa mensagem por meio de todo o nosso potencial agora de comunicação nós precisamos entender que estamos em outro momento porque se as comunicações mudaram de acordo com cada período se os espíritos falavam diferente em cada período nós também precisamos nos adequar Kardec mudou Kardec observou Kardec olhava o que acontecia no mundo mas como é que nós vamos fazer gente a renovação social como Kardec disse que nós deveríamos fazer essa renovação social começaria agora no século XXI ele acreditava que era ali no século XX que era a era do século XX a gente sabe que era ele estava falando da era de transição como vamos fazer a renovação social de 7.7 bilhões de espíritos encarnados se nós somos 3.8 espíritas no Brasil ou 13 milhões no mundo inteiro como nós vamos com 13 milhões de pessoas ou com 4 milhões de pessoas no Brasil que é onde o espiritismo é mais expressivo fazer uma transformação global como está prevista na missão do espiritismo como está lá tão detalhado na revista espírita bom você pode dizer que você é um expor estudioso da revista espírita e calma já o messias do espiritismo está chegando aí está lá na revista espírita de 68 tem várias mensagens do São Luís falando sobre isso e é isso que vai acontecer mas bem gente vamos ler lá o Boa Nova de Humberto de Campos e olhando a Era de Augustos a gente vai ver que quando Jesus chegou muita gente foi colocada em lugares estratégicos para permitir não para permitir mas para suportar a presença do Cristo no nosso planeta para ajudá-lo a Era de Augustos também a Era da Boa Nova vale dar uma olhadinha para poder lembrar como é que é então esperando não esperando nada do que o São Luís falou na revista espírita de 1868 vamos pensar o que nós podemos fazer para escalar a nossa mudança do mundo como trabalhadores da última hora não é mudando o que está no centro espírita não é esperando as pessoas chegarem porque estão com dor não é fazendo só a nossa parte aqui nós precisaremos escalar gente não dá para mudar o mundo cuidando só de um grupo pequeno que vai na nossa casa nós temos a tarefa maior a fazer e hoje nós sabemos com o super poder digital nós podemos fazer um pouco mais nós podemos como um movimento escalar e fazermos a nossa parte precisamos escalar mensagens escalar respostas aos problemas da vida que estão lá no livro dos espíritos e tantos outros como está no livro de Valdo Responde que tem aí na Casa do Caminho que está no Consolador que é um outro livro que tem aí na livraria da Casa do Caminho Consolador de Emmanuel as respostas aos problemas da vida nós precisamos escalar levar para mais pessoas mais pessoas que querem entender o que está acontecendo no mundo e o terceiro precisamos escalar Consolação está lá está lá a mensagem de Paulo está lá a missão dos espíritos quando Kardec pergunta a Erasto como se reconhecerá os espíritas que não fracassaram na sua missão e Erasto responde de uma forma brilhante e dentro da resposta fala pelo número de aflitos que consola pelo número de aflitos que consola olha e pela adesão à lei divina estou resumindo aqui mas depois de uma olhada na missão dos espíritas capítulo 20 do evangelho segundo espiritismo vocês vão encontrar lá pelo número de aflitos que consola então o verdadeiro espírita tem a missão dos espíritos o nome da mensagem é escalar a doutrina espírita para consolar o máximo de aflitos possíveis mas gente como é que a gente vai escalar falamos na internet falamos em como a gente vai atrair mais pessoas que não é só transmitir escalar é quando a gente transforma um ambiente tão bom que mais pessoas querem vir a casa espírita que a gente vai ter mais gente conectada com a gente então na época de Paulo Jesus disse escreva cartas hoje usamos a ciência usamos o digital usamos a internet e o que que o Cristo nos aconselharia a fazer se Jesus se materializasse hoje aqui para nós o que que ele nos diria o que que ele nos aconselharia ele nos aconselharia a usar todos os recursos possíveis nas nossas mãos mas aí a gente poderia responder mas eu não sei usar a internet eu tenho medo do computador esse negócio de rede social é um negócio jovem mas eu estou velho demais para usar a internet nós não precisamos da tecnologia até agora nós já estamos aqui há 50 anos há 20 anos há 80 anos há 100 anos e nunca precisamos de nada disso aí eu pergunto a vocês em Paulo Estevam ali naquele trecho Paulo deu alguma desculpa quando Jesus falou escreva cartas use o poder do espírito ele falou que não tinha tempo ele falou que estava cansado esgotado levando o peso do cristianismo nascente nas costas pelo tanto de conflito pelo tanto de discordância que existiam entre os cristãos primitivos ele falou para alguém que não ia escrever ele falou que estava velho demais para escrever não então pessoal bora lá vamos elevar o padrão da nossa vontade como Emmanuel diz na introdução do caminho verdade e vida vamos ampliar os nossos horizontes para poder fazermos essa escala de mensagem mas antes antes de mudar a casa espírita antes de mudarmos com tecnologia precisamos mudar a nossa forma de pensar como pessoas precisamos estar abertos Jesus não vai se materializar para mim nem para você mas ele não precisa mais fazer isso o espiritismo já é a materialização do seu pensamento o espiritismo já nasceu nos convidando a olhar a ciência com olhos atentos a observar o mundo o Cristo não precisa se materializar novamente olha se você não está fazendo o que precisa ser feito é porque não quer não é porque está esperando o Cristo aparecer para você isso não é proselitismo é a missão dos espíritas que o diga Erasto na pergunta que Allan Kardec fez a ele no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo os espíritas serão reconhecidos pelos princípios de caridade que eles ensinarão e praticarão e vão ser reconhecidos também pelo número de aflitos que levam consolo gente no século 21 no século do excesso de conteúdo do mundo líquido das soluções imediatistas não podemos mais manter a nossa mensagem com a cara de olha a culpa do que você está passando é de outras vidas olha no futuro quando você desencarnar seus problemas vão sumir as pessoas querem soluções agora e nós temos essas soluções nós temos essas respostas mas elas não estão achando elas não estão nos encontrando na internet não estão encontrando na casa espírita porque os formatos são formatos que não são atrativos então nós precisamos rever elevar o padrão da nossa vontade porque as pessoas precisam ficar boas agora e é nossa missão maior levar a mensagem do Cristo para mais corações porque Jesus não tendo mais braços físicos não tendo mais ouvidos físicos ou bocas físicas ele precisa de nós precisa das nossas mãos para confortar para doar para acalmar as pessoas e abraçá-las precisa dos nossos ouvidos para ouvir aqueles que estão sofrendo que estão solitários que estão passando pelo divórcio e ninguém mais aguenta ouvir aquela história de conflito familiar e só o ouvido caridoso do Cristo se tangibilizando na nossa no nosso corpo nos nossos ouvidos são capazes de levar esse tipo de caridade e precisa da nossa boca da nossa boca para falar em seu evangelho para nossa boca para falar que nós precisamos mudar precisamos seguir e principalmente da nossa vontade para ampliarmos a nossa capacidade de levarmos a mensagem do mestre por toda parte muita paz a todos feliz aniversário a casa do caminho foi uma alegria estar aqui com vocês um grande abraço a todos que me recebem de uma forma tão cariosa a minha minha esposa Catarina que sempre somos muito recebidos nessa casa tão incrível que é a casa do caminho ao Regis ao Carlos à Sandra todos aqueles que já se conectaram conosco em algum momento bem Regis que responsabilidade hein e da Zaira estava comentando aqui no chat nosso ouvinte aqui que foi muito bom esse esclarecimento todo dessa questão toda que a gente está vivendo mas quanta responsabilidade nos trouxe né essas palavras do Jair quantas mudanças a gente tem que estudar mas nada melhor né Lu para uma casa cinquentona e é tomar esse banho é e de estímulo de desafio mesmo não é lindo é porque nós não estamos começando nós já estamos na estrada Jaime nós temos os nossos cursos online tudo porém não podemos acomodar precisamos nos reinventar e aí nós temos expositores que vão para outras casas espíritas Jaime não é e vão levar essa esse carinho essa mensagem nós somos apenas médiums como o Chico falava somos burrinhos levando uma mensagem daqui para colar e como esses médiums a gente leva para outros irmãos e a nossa missão ela vai sendo atendida não é verdade sem dúvida sem dúvida vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso mas a gente não pode parar não pode acomodar não é Jaime não pode o mundo está mudando muito rápido o bom é quando nós encontramos as casas que estão atentas não precisa de afobação não precisa de ai meu Deus tudo tem que ser feito com muita tranquilidade com passos bem feitos estudados tudo que foi construído até agora na doutrina espírita foi construído de uma forma muito muito suor com muita luta Kardec fala no período da luta em 63 mas provavelmente nós encontramos aqui no Brasil lá no início mesmo vou colocar aqui até os anos 60 70 era muito difícil para uma pessoa dizer que era espírita construir uma casa espírita afetava a vigilância algumas instituições inclusive nasceram com nomes diferentes tinham problema de colocar o nome espírita tinham problema de colocar o nome centro porque tinham alusão a se achar que era alguma outra crença era um momento muito difícil para para se consolidar então a gente tem que ter muita gratidão uma turma perfeita até agora porque continuará sendo a nossa base o ponto é que quando você olha para museus não sei se vocês tiveram uma belíssima oportunidade se vocês já tiveram não está mais acontecendo mas a exposição do Leonardo da Vinci aqui vocês foram no MIS perderam ou não? não foi incrível a visita digital foi sensacional foi incrível porque um museu se transformou numa escola a casa espírita não pode se transformar num museu a escola não pode se transformar num museu porque os museus estão fazendo um esforço enorme para colocar experiências não vou usar tecnologia mais uma vez então nós podemos também quando eu olho assim a casa do caminho aquele espaço integrativo que vocês têm ali a forma eu acho que vocês estão muito preparados eu não conheço muitas atividades grupo e etc mas o trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso é um trabalho muito bem falado no movimento espírita falando que antes que aí eu fui nos nossos amigos falavam Luiz Saigusa Cláudio Saigusa que são na Intelitra acompanharam o Divaldo por mais de 30 anos sempre falam com muito carinho com muito respeito pela Casa do Camão a Maria Helena que é do núcleo carnesista Antônio Pereira de Souza que frequentou muito tempo a Casa do Caminho assim é muito carinho se fala a Casa do Caminho com muito carinho mas a gente de fato vai precisar visitar todas nós tá gente é uma pesquisa constante a impressão que eu tenho desculpe desculpe eu atropelar Lu mas quando você falou sobre a problemática social que Kardec ele estava preocupado você observa que nós temos no planeta e no Brasil pra não falar em outros países os problemas da guerra e toda sorte de problemas mas as desigualdades sociais que nós estamos vivendo a Casa do Caminho ela tem um trabalho social há 49 anos quase 50 portanto é digno de de ser exemplo mas o problema social não está apenas na fome e na ignorância e a educação precisa romper mas você vê que isso que você falou no isolamento nos lares essas crises que nós estamos passando íntimas e psíquicas e os problemas de relacionamento então nós temos um papel muito muito importante nesse no relacionamento social e nos problemas sociais que o nosso país enfrenta a ter ao país então precisamos de uma outra live e aberta não é Lu? com o Jair com outros irmãos para discutir essa colaboração porque observa a gente ventila esses assuntos e aguça respostas e estudos para esse Brasilzão o movimento espírita esses gênios que estão por aí para que nós todos possamos começar a responder não é verdade? é verdade e outra observação aqui a Andréia Tavares organiza a evangelização da nossa casa chama atenção aqui no chat uma coisa que também eu ia perguntar agora um pouquinho é que todo esse momento Jaime que você estava se referindo não só essa coisa digital mas enfim toda essa novidade essa mudança dos tempos que a gente está vivendo é uma oportunidade incrível que as casas espíritas tem de atrair os jovens a responsabilidade a utilidade deles o respiro o ar o oxigênio que eles podem trazer para os nossos já vícios de estudo da doutrina e tal quanta coisa nova pode vir então é uma grande oportunidade de trazer essa moçada para nos ajudar a fazer esse respiro sem dúvida não há futuro sem a juventude muito clichê a gente desde a época que nós éramos se vocês foram da juventude espírita vocês sabem eu fui da juventude espírita desde aquela época a gente já ouvia o seu jovem o futuro e etc que a gente olha hoje quando analisamos o IBGE nós vemos que a maioria dos espíritas por incrível que pareça são milênios são as pessoas a maioria está até na faixa vamos colocar até 39 até 40 os milênios já completaram 40 anos então a maioria dos espíritas hoje são mais jovens mas eles não estão nas casas espíritas nas casas espíritas e nos congressos nós não encontramos os milênios basta olhar as pesquisas que nós recebemos várias pesquisas aí acontecem e essas pessoas não estão lá isso não quer dizer que não existe a participação do jovem na casa espírita sempre tem jovem mas só que nós podemos sim usar mais o jovem fazendo com que eles consigam entrar um pouco no processo de decisão de mudança é difícil porque muitas vezes o que que acontece é preciso muita empatia de todos os lados é o jovem que acredita que a base o que está funcionando não serve mais que é mudar tudo ou são as pessoas que já estão há muito tempo e que acham que o jovem não pode contribuir e isso eu fui de Juventude Espírita há muitos anos eu vou falar quanto tempo aqui porque senão vocês vão cair para trás e a gente já ouvia isso e hoje em dia eu vi aí uma mensagem sobre inclusão quando a gente fala em inclusão e a gente observa e eu vou usar o jovem depois a gente fala em inclusão geral quando a gente observa as empresas estão fazendo o que? as empresas tem lá não, não é para comparar é sim porque são movimentos de estruturas humanas estamos falando em movimento espírita como a Lu falou se as empresas estão preocupadas com sucessão com quem vai tocar o pai que é dono de uma empresa pensa como é que meu filho vai fazer isso aqui continuar se as empresas multinacionais se preocupam em colocar 3 mil estagiários trazer novos talentos e atrair novos talentos nós também temos a obrigação de atrair os talentos espirituais quem são esses talentos espirituais? são jovens que estão procurando respostas que não fazem ideia que estão nos livros dos espíritos porque nunca houve todo mundo fala mal da geração atual mas nunca houve uma geração mais conectada com espiritualidade com causas sociais com o meio ambiente com todas as pautas que são pautas que são importantíssimas que a gente vê como justiça que a gente vê como pilar da doutrina espírita então se a gente apresenta isso ao jovem de melhor forma a gente consegue atraí-los para estar perto da gente e com essa tração o que a gente ganha? onde entra a inclusão o jovem não só vai ser incluído no nosso processo decisório nas nossas reuniões com o frescor da fala com o frescor dos temas mas também vai trazer uma outra pauta para a gente que são outras inclusões da mulher das minorias isso aqui não estou falando de pautas sociais eu estou falando que nós precisamos olhar o mundo como ele funciona efetivamente como o Regis falou existe uma complexidade muito grande social que não é só da comida é uma complexidade de transformação do mundo que nós precisamos atentos inclusive as distorções dessas causas e dessas políticas de inclusão que a gente precisa estar atento para não ser desviado para olhar a coisa de uma forma politizada polarizada porque tudo vira muito complexo hoje em dia e como é que a gente resgata isso? usando o amor usando o bom senso usando a fé raciocinada e sempre colocando na pauta Jesus agiria como? está lá pergunta 625 do livro dos espíritos não é? como é que Kardec olharia isso? como é que Kardec por exemplo olharia vacinas? como é que ele atuaria hoje no mundo? então a gente não precisa nem debater isso nem discutir com os outros a gente tem que olhar isso para dentro da gente mesmo como é que eu devo olhar essa pauta na perspectiva kardeciana do bom senso encarnado não é? e mais do que isso também sabe a gente sempre pensa em atrairir o jovem como se a gente fosse fazer um grande favor para o jovem mas não ele é útil para nós para que a gente veja o mundo de uma forma diferente para que a gente se modernize para que a gente tenha uma mente mais arejada nós precisamos deles só uma coisinha hoje às 10 horas da manhã nós tivemos uma live e nem era uma live era um festival de lives de jovens participando da live e o nosso trabalho junto a criança ao jovem aos pais então eles ocuparam mais do que esse uma hora e meia do que nós estamos já nos debruçando sobre todos esses temas e eles fizeram uma apresentação maravilhosa é óbvio que era uma apresentação dos jovens da casa mas foi um tremendo exemplo na medida em que a nossa o nosso trabalho de evangelização ele penetra dentro da família trabalha o jovem até se teve o nosso trabalho junto ao nosso núcleo que fica no na nossa casa do caminho lá do Jabaquara nosso núcleo do Jabaquara então você conhece Jaime? não ainda não você precisa porque a evangelização é a resposta da de três mães foi olha foi de de a gente cair e de joelhos o reconhecimento não nesses quarenta e nove anos não apenas eles falaram das minhas crianças e a repercussão na minha família uma delas disse que ela foi beneficiada foi salva olha pra expressão uma expressão vigorosa porque ela foi salva e os filhos dela e a gratidão que ela apresentava não é para a casa do caminho a gratidão a Jesus mas mostra que há uma um campo enorme para nós trabalharmos porque a uma delas falou assim a escolinha do tio Regis tinha centenas de pessoas trabalhando e o tio Regis é que ganhou a fama mas não era nada disso é porque a gente fazia visita domiciliar e aqui a colar então o outro também reclamou aí eu que sujo o pé de barro desço a pirambeira e pego chuva e as pessoas ficam em torno de mim obrigado tio Regis obrigado tio Regis e foi o filho do senhor Milton Milton João Miltinho ele falou todo mundo obrigado tio Regis e eu que estou me sujando eu que estou descendo a pirambeira de barro mas para você ver que temos um campo enorme enorme mesmo e nós somos muito gratos vamos convidar Euridice Saltini vamos ver se ela já chegou vamos Jaime eu vi uma música Euridice sempre traz canções maravilhosas são verdadeiras preces também vamos ouvir Euridice o que você vai tocar para a gente boa tarde boa tarde boa noite boa noite boa noite já Portugal hoje eu fico ouvindo as palestras para tentar ver onde eu colocaria esse link nas músicas que eu selecionaria por exemplo eu estava com outra música selecionada e aí ouvindo Jaime eu falei olha acho que eu preciso achar uma outra música para poder encaixar com resposta para isso tudo e a resposta que eu achei é primeiro assim a gente tem o coro também na Casa do Caminho temos agora teatro isso vai atrair o jovem com certeza e mais do que tudo também eu entendo que é bom a gente pensar quando a gente fala de uma casa espírita a gente fala de comunhão e o Jaime usou muito essa palavra principalmente no começo da palestra e a comunhão é isso é estar um ligado ao outro e para se construir para construir esse novo homem e esse novo homem é construído como? ele é construído com confiança com esperança com crer que pode se dar a Deus para que Deus use o guarde o ilumine e aí baseado nisso achei a música vamos trocar o brinquedo então muito obrigada pela palestra obrigada novamente a Casa do Caminho pela oportunidade a todos vocês e novamente parabéns feliz aniversário Casa do Caminho como estiveres agora nosso bom Deus te guarde como estiveres pensando nosso bom Deus te use onde te encontres na vida que Deus te ilumine com quem esteja seguindo nosso Senhor te guie no que fizeres no que fizeres peço bom Deus que possa te amparar e em cada passo Deus a mão de Deus virá te abençoar como estiveres como estiveres nosso bom Deus te guarde como estiveres pensando nosso bom Deus te use onde te encontres na vida que Deus te ilumine com quem esteja seguindo com quem nosso Senhor te guie no que fizeres queres tu peço bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar Obrigada, Euridice mas não sai daí ainda não vamos pedir para o Regis olha o cachorrinho vamos pedir para o Regis fazer uma oração para a gente agora a gente fica tão tão inspirados com essa sua música com essa sua voz e aí você poderia cantar depois mais uma música a gente conversa com o Jaime de novo agradece a ele você fica aí com a gente Euridice mais um pouquinho minha cachorra deixa porque ela quer cantar junto deixa ela Regis puxa vida se faz uma oração para a gente todos os espíritos elevados a Deus profundamente gratos por essa tarde uma tarde maravilhosa que nos integrou e queremos suplicar a Deus abençoar o Jaime que nos trouxe essas ideias maravilhosas que vão frutificar pedimos então as bênçãos de coragem fé viva e e assim eh vontade de colocar em prática essas ideias que foram inspiradas ao Jaime e inspiradas a nós muito obrigado senhor muito obrigado ao divino mestre Jesus ao a pleia de espíritos que nos assiste e que possamos amar acolher e divulgar por todos os meios os ensinamentos de Jesus e do nosso codificador Allan Kardec que assim seja obrigada obrigada Regis o Jaime está aqui ainda com a gente para a gente agradecer a ele o Jaime obrigada viu bem obrigada por essa tarde de renovação aqui dos pensamentos muito obrigada por estar com a gente aqui obrigado a você gente muito paz a todos mais uma vez parabéns e espero encontrá-los em breve presencialmente eu já encontrei vou encontrar novamente mas vocês ainda não estamos te esperando lá agora Eurídice não Eurídice está em Portugal só mesmo pelas ondas pelas avenidas digitais que o Jaime mencionou olha antes de você cantar para a gente Eurídice deixa eu só lembrar deixa eu só lembrar que a gente tem mais um encontro viu Jaime no dia 26 vai ser com o Simão Pedro de Lima lá de Belo Horizonte também a gente vai ele vai contar para a gente sobre a Casa do Caminho e os primeiros cristãos também vai ser uma palestra imperdível vai ser sete e meia da noite tá gente no dia 26 agora tá bom a casa dele é a Casa do Caminho também né manda um abraço para ele meu amigo com certeza manda um abraço para ele se vocês estiverem com ele com certeza pode deixar a gente vai passar assim agora acompanha a gente lá então também mais uma palestra dele também imperdível como a sua obrigada viu Jaime Eurídice canta para a gente vamos de novo obrigada então obrigada Jaime obrigada beijo e a toda a equipe que está aí no backstage também muito obrigada então vamos uma ave maria né ave maria graça graça plena Dominus Tecum, Venedictatum, imunieribus, act benedictus, fructus ventris tui, Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis, nobis pecadoribus, nunc ectinora in noc, ora mortis nostri. Amén. Amén.